Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, o sol já nasceu lá na janelinha Acorda o Luiz e a Belinha, eu peguei pra fazer o cafezinho, bom dia, a pretinha já está aqui Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Cuida amiga Bom dia, quarta-feira chegou, que sol maravilhoso, tá lindo o sol e tá pegando fogo, armei a rede aqui no quarto Fogo Luiz, fecha ali a porta do quarto, fecha Belinha, abaixa o volume da TV Ontem eu nem mostrei muito aqui no quarto, mas o Isaías ele terminou, a pretinha agora quer ficar na rede comigo O Isaías terminou ali aquele armarizinho, ó, pra colocar os livros, já já eu mostro melhor Ele ainda não colocou a coxina, gente, aí eu tô pensando, queria tanto a coxina nova pra colocar aqui Mas vai dar certo, tudo no tempo de vez, né Ô Luiz, deixa de zanga A Isaías fez esse armário, ó, que ele sempre reforma, né Pega outra madeira, pega outra madeira, junta as duas, cola, pinta Aí ele fez, opa Aí ele fez essa montagem aqui Luiz, vem dar bom dia Diga assim, ôi gente, bom dia Bom dia Daqui, desse lado aqui, na janela aqui da mamãe, ó Vai Aparece aqui Diga bom dia Bom dia Tudo bem? Bem Pergunta aqui, tudo bem? Bem Diga assim, eu tô bem Bem Vai lá, vai na pretinha, vai E os livros estão ali, ó, tem que organizar Porque não, aqui é tudo, é um processo Minha unha tá muito linda, não tá, amarelinha? Pretinho, o que que é isso? Que cachorra encherida Não, Bela, não dá não, não dá não Olha só, aí não pode colocar os livros hoje Que ainda não está seco Tem que esperar secar Se Deus quiser, a cama chega hoje Eu vou já mostrar como é que tá o nosso acampamento Aguazinha, papai, dá essa garrafinha pra ele Vou já mostrar como é que tá o nosso acampamento lá na sala Eu armei essa rede aqui agora de manhã Aí eu nem falei, né? Mostrei no outro vlog O Gaias pintou o meu espelho Ficou bem mais bonito agora Porque ele pintou com tinta de parede Ficou bem brilhoso, branco E eu tô amando essa cozinha Ficou a cozinha bem clarinha Mas limpou, né? Dei uma visão que o quarto tá bem mais limpo E agora é só esperar a cama chegar Cuida Já vai deixando teu joinha Já já aparece aqui Deixa o joinha Se inscreve no canal Lembra da nossa meta 20k em 2020 Será que a gente consegue? Pode, pode É, Luiz? Pode, pode Bebe água Dá um banho, né, querido? Segura Segura, segura Se inscreve no canal E se inscreve no canal Eu tava aqui arrumando a cama Tá em meio de arrumar já E tava lembrando Da época que a gente Morava num quarto A gente já tinha um bag E nós morávamos num quarto Mais ou menos desse tamanho aqui Onde cabia A nossa cama Nós não tínhamos nem guarda-roupa Era só um armáriozinho Que era do bag Na cozinha No mesmo galpão No mesmo quarto A gente tinha uma mesinha de quatro cadeiras Um fogão A princípio nem pia A gente tinha Tinha que lavar as louças Na pia De lavar roupa Que era no quintal Da casa da minha avó E ali a gente foi muito feliz Ali o Senhor Nos fortaleceu Passamos pouco tempo Naquele quarto A gente brigava bastante Mas assim Eu tenho boas lembranças Daquele quarto Que a gente morou Não tinha piso Não tinha piso no chão Não tinha reboco Nas paredes Não tinha pintura Era só mesmo Um quarto E a nossa família Começando Eu tenho um sentido de Deus Falar sobre isso Com você Nesses dias Ontem eu falei Sobre isso Que as vezes Você vê uma família Você vê um quarto Arrumado Você vê uma família Unida E você não tem noção Do que aconteceu Para que aquela família Ficasse unida Para que aquele quarto Ficasse arrumado E eu não sei Qual o processo Você está passando Nesse momento Mas o Senhor Assim Tem me impulsionado A falar só Sobre isso Não desiste dos seus sonhos Se você hoje Dorme num quarto Se você hoje Não tem uma casa Confortável Se você hoje Não tem um quarto Uma cama Ou você dorme de rede Ou você dorme no chão Ou você dorme no sofá Você não tem um fogão Que funcione as bocas As bocas estão quebradas Ou você não tem uma mesa Para comer Tudo isso é um processo E tudo isso Vai levar você Até o lugar Que Deus tem para você Tudo que a gente Passou até aqui Nos trouxe A esse momento A esse lugar E quanto mais A gente agradece Mais o Senhor Faz milagres Na nossa vida Esse não tem sido Um ano fácil Pessoas têm partido Pessoas têm perdido emprego Pessoas têm nascido E o Senhor Continuando o controle De tudo Então nós precisamos Colocar a nossa confiança No Senhor Eu não sabia Como é que Iniciar esse ano E eu não sei Como ele vai terminar Mas o agora Eu tenho vivido milagres E é isso que eu quero Compartilhar com você Viva o processo Se alegre no momento Onde você está De coração Se eu tivesse só esse quarto Aqui Onde está a minha cama Para viver com os meus filhos Com o meu esposo Eu já estaria grata Se eu tivesse só isso aqui Eu já estaria grata Porque A gente já teve muito menos E quanto mais A gente agradece Quanto mais A gente arruma Cuida Bota um paninho Essa coxa da cama aqui Era uma rede Que se rasgou A gente está usando Como coxa E quanto mais A gente cuida Do nosso lar Do jeitinho que ele é Mais coisas boas Vão acontecendo Eles chegaram Eles foram comprar ração Já já eu volto Vamos fazer cuscuz Amiga A gente ama cuscuz Aqui em casa Para almoçar Para jantar Para merendar Merenda no cuscuz Janta cuscuz Almoça cuscuz E merenda de novo cuscuz Então A minha medida do cuscuz É bem fácil É duas de cuscuz Coloca um pouquinho de sal Também dá para fazer O cuscuz com açúcar Fica gostoso também Com coco A minha avó fazia cuscuz Com coco É uma delícia Eu nunca fiz Aqui em casa Aí eu coloco Um pouquinho de sal E a medida De água Mexe um pouquinho Até eu ver Que ele virou Uma massinha Molhadinha Deixo de molho Por alguns minutinhos E depois Coloca na cuscuz E espera ele Cozinhar Só isso Agora eu vou Correr o vídeo Para a gente Continuar esse vlog Não esquece Do teu joinha Cuida A melhor comida do mundo Cuscuz com ovo Quem nunca comeu Precisa provar Quem não gosta Voltamos aqui no vlog O Luíbe está muito cheiroso Tomou banho O que foi que tu ganhou da mamãe Tu ganhou um presente Qual foi o presente O que foi o presente O que foi o presente O que foi o presente A cama ainda não chegou Esse vlog era para ser Mostrando a cama Mas ainda não chegou Eu vou finalizar Porque para eu editar E postar aqui no canal Ainda hoje Demora bastante Tipo umas 4 a 5 horas Ontem Ontem Epa Vamos mostrar o shampoo Vamos Ontem eu queria gravar o culto Aí ficou super tarde Quase que eu terminei Opa Terminei de editar Quando a cama chegar Eu começo outro vlog Porque senão Eu vou esperar a cama chegar Vai ficar muito tarde Eu não vou conseguir Postar vlog hoje Deixa eu mostrar Eu estou cheia de espinha Mas era aqueles dias Vai dar certo Deixa eu mostrar O que eu comprei para os meninos Comprei aqui na minha vizinha Aquela mesmo Que eu comprei O desodorante O Luí de ontem no culto Eu notei Que ele estava tão Sem cheiro Sabe aquele bebê Sem cheiro Que ele estava sem shampoo Acabou o meu shampoo Todo mundo usa E estava sem creme E a minha vizinha tinha me falado Karine se tu quiser Algum produto da Natura Eu te vendo Eu estava hoje Estou nele para dormir Aqui na rede E ele estava Sem cheiro Sabe aquele bebê Que não tem cheiro de bebê Aí eu lembrei dela Falei com ela no whatsapp E ela disse que tinha lá Os produtos Aí eu Ela trouxe para mim O condicionador foi 26 Eu comprei Para pagar No meio do mês O que a mãe não faz Pelos filhos Gente eu não compro Se eu não puder Se eu não tiver Se eu puder E eu tiver Eu compro E Deus está nos abençoando Glória a Deus por isso Então eu comprei O condicionador Muito cheiroso Daí Já banhei ele Banhei a Bela Lava o cabelo Dos dois Depois eu vou banhar o Berri Não vou banhar o Berri não Eu vou só ajudar ele Só dar o shampoo para ele No banheiro Porque eu gosto de ver Muito cheiroso E agora está todo muito cheiroso O shampoo e o condicionador A gente passa bem pouquinho Porque está durando bastante Está tudo alegre aqui Está feliz? Está alegre? Alegre? A mamãe está alegrada Um presente para o meu filho Para os meus filhos É melhor do que se fosse para mim Porque o meu shampoo Eu ainda não comprei Mas o deles Mês passado Eu não consegui comprar Para eles Na verdade É porque a pretinha Está com a bolinha do ruído Na verdade Faz muito tempo Que eu não fazia isso aqui Mas agora deu certo Glória a Deus E Eu vou finalizar o vlog Por aqui A gente se vê Amanhã Com a cama montada Deus abençoe 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 a tua casa Vem cá A paz do Senhor E Ai desculpa Abertinha Tchau Tchau Beijo Beijo Aperta 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 Já chegou a cama A cama É gigante o colchão Olha a altura desse colchão Olha a altura desse colchão Olha a largura Bers gosta A porta aberta Olha lá Aí ele vai montar O Senhor É mais lindo que a minha mão Ele trouxe Ele mesmo vai montar É duas mãos Olha só Que coisa linda 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 A gente vai mostrar no final Tá Não Tá feliz Tá Tá legal Tá feliz É Todo banhado Gostei Vai ficar linda Assim Que é Tá todo mundo aqui no quarto A largura é maior Do que a minha mão É grande É alta Cuidado Não Fica lá Vou tirar uma foto Vai 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 lá Vai lá Abra a pé dela Vai 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 Rapidinho Rapidinho Tá bom Tá bom Tá todo Cheiroso Cuidado 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 Tchau Seis Eu pulei Tchau. 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 Colchão na cama. É muito grande. Meu Deus. Ai, Jesus. Tá lindo, Luide? Vou tirar esse plástico. Né? Né? Tchau. Oi. Oi. Luide tá fazendo a mudança dele. Foi pegar os dois travesseiros. Eu tenho que tirar esse plástico pra poder botar a coxa. Vamos, Luide, arrumar a cama da mamãe. Tá. Tu gostou? Tô. Tu gostou? Tô. Gostou? Tô. Tá linda a cama da mamãe e do papai? Tu vai dormir assim, é? Papai, se deita. Se deita. Calma, eu vou tirar logo esse plástico. Espera aí que eu vou tirar. É que ele vai pisar, ficar pisando na cama. E eu vou botar a coxa que eu tenho aqui. Pra gente ver. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Eu tinha finalizado esse vlog, na hora que eu fechei o vlog, a cama chegou. Então, aconteceu tudo no mesmo dia, por isso que eu vou gravar um vlog só. Eu ia separar, porque eu tava com medo da cama chegar muito tarde, e os aías ir montar muito tarde, e não dá tempo eu postar hoje, né, que é o dia, hoje é quarta-feira. Ai, eu tô muito alegrada! Então, amiga, eu vou editar agora, e vou postar aqui no canal, tudo que aconteceu nessa parte. Quando o Isaías chegar, eu gravo a reação dele, se ele quiser conversar, falar alguma coisa, aí eu gravo também. Essa é a nossa cama, linda, maravilhosa, presente de Deus, fruto do nosso trabalho, tanto meu quanto do Isaías. Benção, que você nos proporciona assistindo nossos vlogs, curtindo, comentando, compartilhando, você está sendo benção na nossa vida. Muito obrigada por tudo, muito obrigada por cada oração. Eu sei que aqui eu tenho amigas que oram, intercedem por nós. Isso é presente de Deus, não há dinheiro que pague a oração que você faz por alguém. E é por isso que eu estou aqui pra te agradecer. Muito obrigada, muito, muito obrigada. Palavras não definem a minha gratidão de estar aqui hoje, na minha cama nova. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, amiga, deu tudo certo, graças a Deus. O senhor veio deixar a cama, aí ele disse assim, você sabe montar a cama? Aí eu disse, meu esposo monta. Aí ele disse, se você quiser, eu monto por 20 reais. Aí eu falei com o Isaías, aí o Isaías, é, peço pra ele montar, porque é melhor ele montar, que eu chego em casa à noite tão cansado. Então ele montou, gravei um pouquinho dele montando. Eu vou deixar o contato desse senhor pra você. É uma compra muito séria, a gente comprou pela OLX. E a gente, a gente tem que ser grato, né, pelas pessoas, mesmo que, ah, não foi uma parceria, ah, eu paguei. Mas ele foi tão gentil, tão educado, tão prestativo. Se você tá precisando comprar uma cama, eu vou deixar o contato dele pra você fazer o seu pedido, comprar a sua cama e também ser abençoada. É, o preço da nossa cama, eu já falei, né, foi mil e cem reais, a cama e o colchão. Esse colchão é, esse colchão é gigante, muito grande, bem altão. Eu acho que eu nunca tive um colchão dessa altura, nunca tive um colchão dessa altura. O máximo que eu tinha era dessa altura assim, ó, e esse é assim, ó. E é isso, amiga, eu vou finalizar esse vlog por aqui. Se você gostou dessas emoções todas de um dia especial, deixa o seu joinha, não esquece. Não sai daqui sem comentar, eu vou deixar aqui a hashtag de hoje é sonho, tá bom? Sonho. Sonho, sonho. A hashtag aqui, comenta lá embaixo se você assistiu até o final. Hashtag sonho. E a gente se vê nos próximos vlogs. Deus te abençoe. Agora, o próximo vlog vai ser a reação do Isaías. Eu vou organizar o guarda-roupa e os livros, porque eu não pude organizar ainda, porque a gente tá dizendo que o Isaías pintou, ainda não secou. Então, eu vou arrumar tudo só amanhã. Então, amanhã eu volto aqui pra gente compartilhar a organização e o tour geral pelo quarto organizado, tá bom? Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Acredita, amiga. Deus realiza os nossos sonhos. Cuida! Tchau. Tchau.